Olá, no Alespe Cidadania de hoje nós vamos conhecer o trabalho da ONG Centro Cultural Afro-Brasileiro Francisco Solano Trindade, que é um braço do Estado para atender a população, é uma forma que as organizações conseguem colaborar e ajudar a fazer aquilo que muitas vezes o governo não consegue para atender tanta gente. Bom, eu tenho aqui nos nossos estúdios o presidente da ONG, Charles Aureli, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, e vamos fazer uma excelente entrevista para nós trazermos a realidade do Solano Trindade e as crianças que vivem na região do ABC. Tá ótimo, muito obrigada por ter aceito o convite, também recebemos aqui nos nossos estúdios Nelson Rocha, que é o diretor da ONG, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Bom, para começar, presidente, conta um pouco para a gente sobre a história da ONG, como surgiu, são 25 anos, há bastante tempo. Pois é, a ONG surgiu na junção de dois movimentos, o movimento sindical e o movimento negro de São Bernardo do Campo em 1997 e depois se firmou em 98. Aqui está o Nelson, que é um dos pioneiros desse projeto, ele era o presidente, eu sou o atual presidente, tem bastante coisa para contar para a gente no dia de hoje. Mas, enfim, e essa parceria também vem com os trabalhadores da Volkswagen e o Comitê Mundial dos Trabalhadores da Volkswagen, que há 25 anos financia o projeto. Nelson, fala um pouquinho para a gente, já foi presidente agora como diretor, o trabalho que essa ONG faz e o impacto dela? A gente já tem uma história, assim, que a gente foi mudando o nosso jeito de trabalhar desde que a gente começou. A gente começou no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, era um trabalho localizado, né, que a gente trazia as crianças da comunidade para ser atendidos num espaço centralizado. Com o tempo a gente foi mudando, né, esse jeito de fazer, a gente achou que entrou no consenso de que era melhor ir para a comunidade mesmo. Então, a partir daí, a gente já foi para a Diadema, para algumas comunidades de Diadema, começou com o Santo Ivo e depois percorreu outras comunidades, tanto em Diadema quanto em São Bernardo. Então, a gente tem um espaço centralizado de administração, mas a gente faz o trabalho dentro da comunidade mesmo. Isso que a gente achou por bem, muito mais interessante, estar ali vivendo a realidade, entendendo a realidade deles para poder ajudar. E, presidente, como que é? O que é feito, então, dentro desses locais? Porque, assim como o Nelson explicou, então, vocês não estão só ali centralizados e as crianças vêm, vocês vão até as pessoas, né? Sim, é um projeto diferenciado por isso. Nós estamos em loco dentro da comunidade para atender as crianças dentro das nossas oficinas e elas frequentam as oficinas no contraturno escolar. Então, quem estuda na parte da manhã, frequenta a tarde e quem estuda na parte da tarde, frequenta o centro cultural na parte da manhã. A gente teve um trabalho muito importante durante a pandemia, não só as oficinas, como também a ajuda humanitária, as doações que a gente recebe, os trabalhadores e de outras instituições, para a gente poder repassar para o público que lá é atendido pelo nosso projeto. E as oficinas, hoje a gente deu uma repaginada e hoje a gente tem uma gama maior de oficineiros para poder trabalhar com as crianças lá, como arte, teatro, capoeira e a percussão. Mas aí tem alguma parceria com alguma instituição local ou com a própria prefeitura? Porque precisa de um espaço, né? Para fazer as atividades, as oficinas, como que funciona isso? O espaço, ele é alugado pela instituição. Nós temos a nossa sede social e aí a gente, geralmente a gente aluga um espaço dentro da comunidade para fazer a casa solano. A gente é padrinho de casa solano, para essas crianças virem até nós, né? E aí a gente funciona lá durante toda semana, de segunda a sexta-feira. Aos sábados tem encontro com as famílias, feita pela Elaine, que é a nossa coordenadora institucional, as nossas assistentes sociais, para poder estar não só perto da criança, mas perto da família, né? Dos pais, para conhecer qual é a realidade da própria família, para que a gente possa atender de uma forma justa, né? Para todos, tanto os filhos quanto os pais. E Nelson, me conta quem foi, então, Francisco Solano Trindade, que dá nome à ONG. Sim, como o Charles disse, né? A gente, quando surgiu o projeto Uma Hora para o Futuro, né? Que é a doação de Uma Hora do Salário dos Trabalhadores da Volkswagen, junto com o financiamento também da Alemanha, dos Trabalhadores da Alemanha, se resolveu abraçar um movimento que já era o Solano Trindade. Era uma idealização do movimento negro. E o nome Solano Trindade foi escolhido porque ele era realmente um ativista do movimento negro. Então, uma pessoa bem importante, muito conhecida de todo o movimento de articulação contra a discriminação racial e de valorização da cultura afro-brasileira. Então, ele é uma pessoa que veio do Nordeste, um recifense, e veio para o Sul, para o Sudeste, passando pelo Rio de Janeiro, depois São Paulo. E é o fundador, né? Um dos fundadores de Embu das Artes. Então, a gente não teve o prazer de conhecer ele, né? É uma pessoa que já havia partido já há um bom tempo, mas a gente conheceu a filha dele, a Raquel Trindade, conheceu os netos, os bisnetos, que até hoje a família dele tem uma importância muito grande artística. Então, o nome Solano Trindade foi isso, foi homenagear uma pessoa que é importante dentro do movimento negro, porque, assim, todas as atividades que o Charles falou, a gente procura sempre focar na questão da cultura afro-brasileira. Então, essa é a característica que nos difere de outras entidades. A gente foca todas as atividades. Vai dar uma aula de violão, ela está focada na questão afro-brasileira, de percussão, de capoeira, as artes. Então, sempre focado nisso. Que bacana. Bom, nós vamos assistir agora um vídeo que mostre um pouquinho desse trabalho. Conheça. A sociedade é uma organização não governamental, mantida por trabalhadores e trabalhadoras da Volkswagen, com o apoio da organização alemã TRDs Homes, desde 1991. O Solano sempre esteve em locais onde crianças, adolescentes, jovens e famílias tiveram seus direitos negados pelo Estado. Nós iniciamos nossas atividades no Riacho Grande, depois Areião e Parque dos Estudantes. Passamos uma temporada em várias comunidades de Adema e, por 10 anos, nossa casa foi nos bairros do Jardim IP e de Vinéia. Durante a pandemia, chegamos até a Vila Moraes. E aqui fomos muito bem recebidos e acolhidos pela Associação de Moradores, pelas famílias e, principalmente, pelas crianças, adolescentes e jovens. Agora, aqui, a nossa nova casa. Preparamos esse espaço com muito carinho para ser o ponto de encontro da comunidade. Para ser o espaço de arte e cultura na região. Aqui, o Solano, junto com a comunidade, seguirá sua missão de promover a cultura, a arte e a cidadania para termos um mundo com mais respeito, solidariedade, humanidade e bem viver. Venha com a gente nessa nova missão. Bom dia, meu nome é Rodrigo, morador aqui da Vila Traz, acampamento dos engenheiros. Eu venho aqui para benizar o trabalho do Solano e aceitar eles aqui como bem visto aqui na nossa comunidade, porque eles fazem um trabalho social, eles ajudam a nossa comunidade com o que pode e o que pode ajudar. E o Solano, ele veio para somar com a gente. E, em prol da comunidade Vila Moraes, acampamento dos engenheiros, nós vamos agradecer de coração o trabalho do Solano com a nossa comunidade. Bom dia, eu sou Maria Vilauba, participo do grupo dos PLP e agradeço muito por ter tido este conhecimento. Foi uma boa oportunidade para a comunidade Vila Moraes, porque as crianças têm o conhecimento de brincadeiras, cursos, entendimento com as pessoas e para os adultos foi ótimo este curso. Como eu participo, eu gosto muito. Nunca tinha participado de nada. Então, é muito bom, é muito gratificante e é ótimo, porque sem o conhecimento de um projeto maravilhoso como esse, fica difícil. Então, eles vão conhecer as nossas pessoas, os nossos conhecimentos e nós vamos ter os conhecimentos de vocês. Agradeço muito. Olá, eu sou a Maria Luísa, tenho 16 anos, faço parte da comunidade Vila Moraes e, no momento, estou no Rio de Agentes Culturais do Solano da Vila Moraes. Para mim, a importância do Solano da Vila Moraes é construir valores, buscar entretenimento até por conta, até por a gente mesmo. Eu acho que vários projetos que eles estão fazendo aqui na Vila, que nem esse futebol de botão que aconteceu semana passada e agora o de velha de gude, é um entretenimento para as crianças que, às vezes, nem tem como brincar, não tem como sair, ficar preso numa rotina chata. Poder sair, poder se divertir, conhecer novas culturas, que nem na PLP, que ensinaram as bonecas abaiopes. É um tipo de cultura que eles estão fazendo para a gente. Então, eu agradeço muito a Solano Brindade, por fazer esse projeto aqui na comunidade, de fazer essas melhorias e espero que, por vários anos, eu possa estar nesse projeto. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e, presidente, é uma forma também de levar dignidade às pessoas, assim como uma das entrevistadas falou, uma menina de 16 anos, é a oportunidade de tirar as crianças, às vezes, dentro de casa e muitas que acabam ficando sozinhas para os pais, principalmente as mães, irem trabalhar. Sim, é gratificante para nós você chegar na Vila Moraes, numa região de extrema vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade. Então, a criança da Vila Moraes, ela não tem espaço para jogar futebol, ela não tem espaço para brincar de qualquer outra brincadeira que uma criança possa ter. Então, ela estando dentro da Casa do Solano, tendo acesso à cultura, a gente tem uma mini biblioteca, aprendendo artes, aprendendo, tendo de fato acesso à cultura, para nós é muito importante, as famílias ficam tranquilas em saber que os filhos e suas filhas estão dentro do nosso centro de atendimento e esse retorno a gente também tem dos pais. Então, os pais, quando a gente tem a oportunidade de estar com eles, eles nos reportam a tranquilidade que tem e deixar o filho com as tias do Solano Trindade. Isso, para nós, é muito gratificante. E, Nelson, as regiões que são, quais são essas regiões que são atendidas por vocês? E a gente viu até nas imagens, a vulnerabilidade mesmo, a dificuldade, terra, rua de terra ainda, né? Então, assim, lugares em que muitas vezes até o saneamento já tem uma dificuldade para chegar. Sim, hoje a gente está apenas na Vila Moraes, mas a gente já passou por outras comunidades, né? De São Bernardo do Campo e de Diadema. Essa região, ela é bem carente realmente, é uma ocupação irregular, né? Aquela comunidade, então eles vivem essa instabilidade da garantia do local de viver. A escola está longe, né? Então, tudo é difícil, tudo é difícil. São muitas mães, né? Que mantém as famílias, né? Sem a presença aí do homem, então, e com trabalhos muito precários. Então, a gente pega, realmente, com o Charles Solano, a gente pega crianças assim com muita vulnerabilidade. Quando você dá voz, dá protagonismo, né? Isso a gente sente a diferença, né? De todas as comunidades. Teve uma comunidade que a gente passou, o Jardim P, que as crianças, né? Acabaram passando um longo período com a gente, até a adolescência. E acabaram formando até uma banda, né? De música. Foi bem legal. Às vezes, eles aparecem em algumas apresentações que a gente faz. Tem a Lari, né? Que praticamente está virando uma cantora. Então, assim, a gente procura dar esse estímulo também, né? Levar esperança. Às vezes, não conheciam o estilo de música. Um jeito de cantar, mais especializado. Então, a gente vai dando esses ensinamentos, né? Vai dando acesso a todo esse conhecimento. E aí, eles vão ensinando a gente, né? Realmente. Às vezes, aquela criança que ela é muito difícil. A gente já teve algumas comunidades que a gente passou, que a gente olhava e falava, nós dá vontade de desistir desse menino, né? Mas, no fim, a gente via que aquele que era o mais difícil era o que fazia a gente ter conexão com os outros. Então, isso é muito importante. Foram várias comunidades que a gente já passou. Então, em Diadema foi Santo Ivo, foi Portinari, São Bernardo foi Areião, Estudantes, Jardim IP, Riacho Grande. Então, a gente tem essa dinâmica, assim. A gente fica, claro, a gente não fica pouco tempo em cada uma dessas regiões. Mas, de acordo com a necessidade, a gente vai alterando, né? Mesmo porque, que nem, por exemplo, a questão do Jardim IP. Era uma região que existiam moradias muito vulneráveis, né? Muito risco de desabamento e, depois de um tempo, um projeto social, né? A prefeitura, da época, conseguiu construir um conjunto habitacional em outro bairro, que é o Cooperativa, e retirou a boa parte das famílias da região que era vulnerável e colocou no Três Marias. Então, essas crianças a gente deixou de atender. Então, daí vem essas necessidades. Às vezes, a característica da comunidade muda e é mais interessante a gente ir para outras comunidades que são mais vulneráveis. Então, por isso que a gente também fica se movimentando pelas cidades, né? E porque, como surgiu essa ideia até de... Porque a maioria das ONGs, instituições, tem ali o seu local fixo e as crianças chegam a esse local para o atendimento. Como surgiu a ideia de levar o atendimento para essas pessoas? Porque, certamente, muitas delas, pelo que nós vimos, não teriam condições de ir para outro lugar ou para outro bairro, pagar uma condução, né? Então, como que surgiu a ideia? Justamente por isso, não adianta você ter uma ONG com um prédio no centro de São Bernardo do Campo, no centro da cidade, sendo que as pessoas atendidas estão na periferia. Então, por conta do transporte, por conta da condição, a gente resolveu se instalar dentro da comunidade para poder atender mais pessoas e fazer com que essas pessoas frequentem a casa com tranquilidade, sem a necessidade de utilizar o transporte público, que é muito precário, né? Lá na Vila Moraes, por exemplo, tem um ônibus a cada hora. Se você precisar se deslocar para São Bernardo, você perdeu o ônibus naquela hora, só na próxima, para a Diadema, a mesma coisa. Então, a importância do Solane estar dentro da periferia, por isso que a gente fala territórios periféricos, né? É justamente por isso, para você atender o número máximo aí de pessoas e sem que elas sofram com o transporte, com o translado. Hoje vocês estão em uma localidade, né? Mas há projetos para 2024, para expansão? Sim, nós temos projeto para expansão, né? Até porque o nosso planejamento atende um número de crianças na Vila Moraes. Nós pretendemos ampliar, né? E para isso a gente precisa de forças, né? A gente precisa de forças dos nossos parceiros, das nossas autoridades, para a gente poder ampliar isso, né? E as nossas autoridades têm nos dado apoio, né? O Teonílio Barba, por exemplo, tem nos dado apoio, né? Para a gente poder se desenvolver dentro da comunidade. Assim como o Luiz Fernando, também, que é da casa. Assim como o deputado federal Vicentinho, também, tem dado apoio para a gente poder expandir o atendimento. Só com o que a gente recebe dos trabalhadores da Vox e também do TDAH, né? O TDAH é uma espécie de auditoria, né? É uma instituição que audita, não só audita, mas também nos dá um aporte para a gente poder trocar o nosso projeto. Então, a gente tem todo o cronograma a ser seguido, a ser entregue para o TR dos Homens, né? Eles também nos audita, como já disse. E aí, tem as contrapartidas que a gente também precisa utilizar para poder ampliar a nossa rede de atendimento. E já há uma negociação, até pode-se dizer assim, né? Na verdade, uma conversa com os parlamentares, como já foi dito. Então, tem aí já o apoio de alguns deputados, mas há já uma conversa para uma ampliação. Lembrando que tem as emendas do orçamento, há como apoiar, né? Sim, nós estamos em constantes, né? A gente, a todo tempo, a todo momento, a gente bate lá na porta, lá para falar sobre os projetos futuros do Solano. Eles têm nos atendido. A gente, inclusive, hoje a gente estava falando sobre isso, né? A gente aproveitou a deixa, a gente não poderia vir na LESP sem poder falar de emenda parlamentar. Sim. Mas a gente está construindo um caminho legal, o Solano tem se mostrado merecedor de todo esse apoio que é dado. Então, agora cabe as nossas autoridades aí a nos atender, mas o caminho, ele é bem livre e dinâmico para a gente trocar isso e falar abertamente sobre emenda parlamentar. O Nelson, até quando o presidente fala, né, da característica já e do reconhecimento que a ONG tem, você já tem esse reconhecimento na cidade, é isso? Sim. E na cidade, inclusive, assim, a gente tem uma articulação, inclusive, com empresas da região, às vezes tem algum apoio também, doações esporádicas que a gente consegue. redes de supermercado, que a gente escreve projetos também e acaba conseguindo algumas doações. E a gente também, a gente falou, né, que a gente recebe doação dos trabalhadores da Volkswagen. Então, a gente pretende, no futuro, que não seja só o trabalhador da Volkswagen que faz essa doação. Eu não sei se ficou bem claro o que a gente faz aqui, mas a gente recebe uma hora, apenas uma hora do salário dos trabalhadores no ano. E juntando, né, toda essa doação voluntária dos trabalhadores, a gente consegue fazer um projeto que dura um ano, né, com todas as oficinas, toda a estrutura, o lanche. Então, mas é sempre uma luta, né, não é uma doação tão grande assim. Então, a gente pretende expandir isso para que outras empresas da região ajudem e até mesmo da Volkswagen, os trabalhadores da Volkswagen que fazem essa doação. Mas porque alguns trabalhadores terceiros dentro da Volkswagen também não podem fazer, mesmo sendo o salário um pouco menor, mas poderiam estar ajudando. Então, a gente pensa em expandir os parceiros para que a gente possa continuar existindo e poder atender cada vez mais crianças. Então, por exemplo, quando você faz uma oficina de violão, você tem que ter um violão para cada criança, né, de percussão, você tem que ter os instrumentos ali. E os instrumentos, eles também, por mais que você tenha um para cada criança, eles também se deterioram, né, acabam danificando com o tempo. Você tem que fazer reparos, tem que fazer substituições. Então, o investimento ali, ele é sempre constante. A gente tem que buscar outras formas, né, de financiamento, sempre expandir o financiamento para conseguir dar conta. Quantas crianças atendidas por mês, tem ideia? Ou por projeto, né? Bom, esse projeto está desenhado para o atendimento de 150 crianças no final dele. Nós temos metas, né, por ano. Hoje, hoje nós estamos atendendo 80 crianças entre as oficinas e agora com o Senai, né, como foi ano passado com o projeto da Brinque. Então, elas estão divididas aí, circulando entre as oficinas, né, hoje 80 e a nossa meta é 150 para a Vila Moraes. Até porque o espaço também é pequeno, né, você não consegue colocar uma oficina com 40 crianças. Crianças ou adolescentes dentro da casa da Vila Moraes. Por isso, a gente faz em dias alternados, né, quem frequenta um dia folga, outra criança vai no outro dia para poder atender de forma aí todos o que o projeto exige. E a nossa meta, claro, não só os 150, mas levar para outros bairros de São Bernardo do Campo, né, para poder atender um número ainda maior. Qual é o número de pessoas, né, na região e principalmente a vulnerabilidade na região? Porque a gente sabe que, principalmente ali no ABC, nós temos uma parte econômica forte. Até são consideradas cidades boas para se morar, para se viver, mas ainda a gente vê muita vulnerabilidade pelo jeito, né? Sim, a Vila Moraes, o nosso último censo ficou em torno de 600 pessoas, né, de mais ou menos umas 50 famílias, né. Esse foi o nosso último censo de 2020 durante a pandemia. O que que acontece? Não só o espaço, mas como é uma área ocupada, igual o Nelson disse, né, tem todo problema, né, jurídico em relação a isso. Hoje as famílias já têm a garantia da administração da cidade que não serão retiradas de lá, mas que também não pode entrar nenhuma outra família para poder ocupar o espaço da Vila Moraes. Isso faz com que o número fique menor, isso faz com que as pessoas não se disponibilizem, as pessoas ficam retraídas, né, em participar de qualquer organização, de qualquer movimento, para não ficarem expostas e aí correr o risco do despejo, que é o que foi praticado, né, no passado. Então ficou uma certa, um certo receio da população em poder participar de uma ONG, por exemplo, como o Solano Trindade. Mesmo assim a gente vai porta em porta, a gente conversa com as famílias, a gente traz a criança, a gente mostra o resultado, a gente faz ação durante o ano, a gente faz ações de final de ano, né. No ano passado, como por exemplo, nós fizemos uma arrecadação de 50 sacolas, de 100 sacolas de Natal. O que continha dentro da sacola de Natal? Um brinquedo, um calçado, uma vestimenta, um livro, e nós entregamos para as crianças de lá, né, para poder viver, ter pelo menos um Natal diferente. Sim. E isso chama atenção, isso desperta o interesse, né, a forma como você trata a criança, o pai, o pai se sensibiliza e também faz parte. Então, o diálogo é constante, repito, no final de semana, as meninas estão lá falando com as famílias para mostrar qual é o trabalho do Solano e eles terem a certeza que a criança e o jovem estão em um lugar tranquilo que possam se desenvolver a partir do Solano Trindade. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouco mais dos projetos. Enquanto isso, eu agradeço a participação aqui conosco do diretor, que é o Nelson Rocha. Então, obrigado pela sua participação, trazer um pouquinho da história para a gente. Obrigado, Priscila. Que agradeço. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje conhecendo o trabalho da ONG Centro Cultural Afro-Brasileiro Francisco Solano Trindade. Eu tenho aqui nos nossos estúdios o presidente da ONG Charles Aurélio e também recebo agora, nesse bloco, Erlaine Oliveira, que é a coordenadora. Obrigada pela presença, Erlaine. Obrigada, Priscila, pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho dos projetos que vocês têm, porque são vários projetos. Fala um pouquinho para a gente, presidente. Cita alguns e depois a Erlaine vai destrinchar eles para a gente. Vou falar alguns para que eu não invada a fala da Erlaine. Mas nós estamos trabalhando nesse novo projeto em algumas frentes. Ano passado a gente terminou com os nossos jovens fazendo o projeto da Fundação Abrinq. A Erlaine vai falar um pouco dele. Esse ano nós já iniciamos, no mês de janeiro, com os jovens de 16 a 23 anos, com os cursos de TI no Senai. Uma parceria com o Senai da Volkswagen, Senai e Volkswagen Solano Trindade. Isso há muito tempo a gente sonhava com uma oportunidade como essa. O Solano atende crianças de 5 anos e depois a idade inicial de 5 anos e depois o jovem com 18. O jovem completou 18 anos, saiu da ONG, o que ele vai fazer? Então a gente conseguiu, junto a Volkswagen e o Senai, para que esses jovens tenham um curso de formação. É um curso de formação remunerado. São os mesmos benefícios que o jovem aprendiz no Senai interno da Volkswagen, ele vai ter lá fora. Por que não no Senai interno da Volkswagen? Porque as vagas são limitadas, não atende a capacidade. Então foi feito um adicional de vagas e essas vagas estão sendo lá no Senai São Caetano. Esse primeiro módulo, o módulo de 12 meses, para formar os jovens em TI. Erlani, fala então desses projetos e principalmente o resultado deles. Sim. O Solano, dentro desses 25 anos, a gente traz aí uma dinâmica de atender a criança, o adolescente, o jovem e a família. Esse é o nosso desafio, um processo conjunto de desenvolvimento. E aí nós temos atividades, oficinas com a parceria TRDs Homens e a comissão de fábrica e os trabalhadores com oficinas de percussão, capoeira, teatro, dança, violão. Então a gente sempre faz uma diversidade de oficinas e essas oficinas desenvolvem o quê? É só a habilidade da percussão, da dança? Não, é para buscar o desenvolvimento mesmo, tanto físico, intelectual, relacional. A gente mostra que o Solano vem dentro de comunidades, territórios periféricos. E o que isso significa? Comunidades que estão ali à margem de vários riscos sociais, seja dentro do processo urbano, seja nas questões violentas, a violência da mulher, a violência contra a criança e adolescente. Então a gente levanta essas bandeiras da proteção e da garantia do direito. Então a oficina são meios e caminhos que a gente faz com o quê? Para a gente buscar essa transformação. Como o Charles trouxe, a gente teve parcerias e vamos buscando mais parcerias para diversificar esse olhar. O ano passado nós tivemos uma parceria muito interessante, que foi o projeto Mudando a História, com a Fundação Abrinque. A gente conseguiu fazer uma ação onde a fundação levava os adolescentes e eles trabalhavam a questão da literatura, o acesso à parte literária, educacional e eles visitavam vários espaços e isso foi transformador. Adolescente com 16, 15 anos que nunca tinham saído daquele entorno da comunidade da Vila Moraes. E eles andarem de metrô, deslumbrar, entrar numa universidade, eles visitaram universidades, visitaram museu, teatro, teatro municipal de São Paulo. Vieram em espaços que diversificam o conhecimento e o acesso a essa cultura. Então o trabalho do Solano é para além dessa atividade, é mostrar que existem condições de sair desse local e ser diferente e mudar. Ter o acesso ao conhecimento. Acho que dentro desses 25 anos a gente já atendeu mais de 5 mil crianças, adolescentes, jovens e famílias. Então o impacto é dentro dessa perspectiva do conhecimento e do acesso à informação. E todas as atividades que são feitas, elas têm sempre a questão de valorização do povo negro, trazer a cultura, falar sobre esse assunto, até porque a gente sabe que na periferia a maioria ou o grande número de pessoas que vivem ali são negras. Então é preciso falar sobre isso lá dentro. Muito boa a sua abordagem, porque dias atrás eu ainda comentei o quanto é difícil para uma ONG com o nosso intuito, que é preservar a cultura afro-brasileira, levar a capoeira, levar os ensinamentos afro, em uma comunidade onde se predomina, eu vou falar, o fundamentalismo religioso. Às vezes a gente tem evasão por conta disso. Então quando você chega numa comunidade onde a religião, e aí eu falo do fundamentalismo, eu não vou falar, vou generalizar, mas onde as pessoas passam e olham a criança jogando capoeira e falam, poxa, será que é bom para o meu filho? Quando você vê uma menina fazendo uma balmi, uma bonequinha lá que foi trazida das africanas para o Brasil, dentro dos navios, por que eu vou cultivar essa cultura, se essa cultura para mim não serve? Então a nossa voz dentro da comunidade é justamente para isso, para resgatar a história do povo negro no Brasil, para resgatar a história do povo negro em todos os lugares onde foi retirada a sua cultura. Tivemos a felicidade de ter na nossa casa solano a visita do Ceabulela Mandela, bisneto de Nelson Mandela. Ele visitou a nossa ONG através da CNM, que também é uma parceira nossa, e as crianças lá cantaram o hino da África. Ele se emocionou, nós nos emocionamos. Então é isso que a gente precisa cultivar nos dias de hoje. Quando a gente fecante espaço como esse, por isso que é muito importante o trabalho da casa com o combate ao racismo e o trabalho que é feito aqui, e tem esse espaço para a gente vir aqui falar sobre Solano Trindade e falar sobre o que a ONG leva para a comunidade, é muito importante e por isso foi muito boa a sua abordagem para a gente poder falar um pouco sobre isso. Até o que o presidente citou agora, aqui dentro da LESP, nós temos uma unidade do SOS Racismo, que recebe as denúncias de racismo, intolerância religiosa, várias situações que acontecem contra as pessoas negras, pretas, e que essas denúncias são investigadas. É crime, racismo é crime, e isso é preciso ser combatido. A LESP tem um espaço, então, para receber essas denúncias e faz ações também para combater o racismo aqui no estado de São Paulo. Erlane, dentro até disso e de manter essa cultura e saber quem é, quem é você, de onde você saiu, de onde você veio, e empoderar também essas crianças, né? Como você disse, sair ali, ir ao metrô, muitas não sabiam nem que existia, talvez, o metrô, né? Ouviu na televisão, não tinha essa experiência. Fala um pouco para a gente o que muda na cabeça de uma criança, de um adolescente, quando vive essas situações. Bacana, Priscila, acho que é isso. Eu sou uma mulher negra que venho de uma comunidade em Diadema, vivi, nasci, né? Minha trajetória é na área social, sou assistente social de formação, mas sempre lutando e buscando a questão da garantia do direito da criança, principalmente essa é uma grande linha que a gente vem buscando, né? E quando a gente leva o acesso, a transformação é isso, né? Ele se perceber que ele pode, que ele tem condições e que esse espaço também é dele, né? Então, acho que quando o Solano faz essas ações, o processo de transformação é visível no pensar, no agir, né? A gente tem muito trabalho voltado para a questão da violência, né? Também, o racismo, combater o racismo, a violência, a questão, né? De levar o diálogo para essa criança, para essa adolescente, para a família, né? De que eles podem ter acesso e que tudo bem a gente também estar ali, né? Que é um espaço público e que eles podem ter. Então, essa transformação, ela é visível. Então, você vê a criança sorrir, você vê a criança sair de momentos que a gente teve um trabalho muito forte com as mulheres, né? Da Vila Moraes, que chama PLP, Promotoras Legais Populares. O ano passado, dentro de um percurso, aonde a gente mostrou para essa mulher que ela é uma liderança e que ela pode, né? Então, a construção de que a gente está em comunidades que boa parte são mulheres que lideram as famílias, né? E que tem essa construção. Então, você falar que a violência não é normal, que a questão da negligência e ter acesso às informações são possíveis, né? Então, eu me emociono sempre quando eu falo disso, porque a gente olhar o jovem indo para o Senai. Ontem foi o primeiro dia, assim, da aula inaugural e eu tive o depoimento de uma das mães, que é a Gabi, e ela acompanhou o filho, né? E ela passou para mim todas as fotos e falando, né? O quanto era emocionante para ela ver que o filho dela acessou um local daquele, né? Com uma estrutura e que ela nunca imaginava que um dia o filho dela ia poder acessar, né? Então, eles vão ter aulas de TI, então eles viram computadores desde o primeiro até hoje, o mais top da geração, né? E que ele vai poder acessar e vai poder estudar. Então, quando ela trouxe isso ontem para mim, eu falei assim, olha, que bom. Que bom que você está junto e você está vendo que é possível, né? Então, acho que é esse o nosso trabalho, é essa transformação que a gente busca e que cada dia para nós pode ser um, pode ser dez, pode ser cinquenta, né? A gente quer que faça isso, é ter acesso, é mostrar que todos têm condições iguais, né? É porque as possibilidades, né? Elas estão aí, é claro que existem várias dificuldades, né? Desafios que todos nós temos que vencer em todas as situações, mas mostrar para eles, né? Que é possível, mostrar que há um mundo, que há possibilidades e até eu acredito que eles se espelham em vocês também, né? De olhar e falar, não, é possível sim. São vários casos desses, por exemplo, presidente? São vários. Hoje a gente consegue chegar na comunidade e um jovem vir te abraçar, falar o seu nome, perguntar de onde você veio, o que você fez para chegar nessa posição, né? E a gente conversa abertamente, olha, o caminho é esse, né? Você está num lugar onde você está tendo oportunidade, aproveite, né? Essa, de novo, para falar o tamanho da importância desses cursos cedidos pelo SENAI para uma família que, predominantemente, na região, são mãe solo. Que a renda familiar daquele local é de 300 a 500 reais. Mas, de repente, você tem um filho se formando, fazendo um curso da importância, que é um curso de TI, e ainda levando uma renda complementar para casa, né? Às vezes, o pai ou a mãe não teve, nunca teve uma renda, um salário mínimo, por exemplo, como renda mensal, e essa criança está levando. Então, movimenta todo o organismo da região, movimenta até, se a gente falar, o comércio local, né? Então, não só a ida desses jovens para o SENAI, para estar fazendo um curso de formação, para depois ingressar no mercado de trabalho, ou, quem sabe, uma oportunidade de uma montadora, né? Por que não a Volkswagen? Por que não a Scania? Por que não a Mercedes? Então, ele está levando uma nova vida para aquele lugar, uma nova vida para outras pessoas, né? Quem sabe, para os filhos dele, né? Enfim, então, o que o Solani está apresentando esse ano é algo que, de novo, sempre foi o nosso sonho, né? Nós, como sindicalistas, e toda a representação dos trabalhadores, toda a comissão de fábrica da Volkswagen, sempre sonhou. Foi quem apoiou o projeto, apoia o projeto desde o início, né? E conversa com os trabalhadores sobre a importância do Solano Trindade e manter essa instituição para poder fazer algo diferente na vida das pessoas. É, e até pensando nesses jovens, a probabilidade deles terem que trabalhar e não estudarem, né? Não terem um tempo para estudar e não terem uma formação e um ciclo que se repete. É a possibilidade de uma mudança, né? De quebrar esse ciclo, né? Exatamente, Priscila. Acho que a sua fala traz exatamente a realidade que nós temos hoje da juventude, principalmente a juventude negra periférica. Repetir ciclos, né? A gente tem situações de adolescentes que já estão com 18 anos, né? E não terminaram o estudo, né? Não terminaram o ensino fundamental. Aliás, esse é o nosso grande desafio. Também fazer com que essas crianças e esses adolescentes retomem a educação. Então, a gente tem um trabalho social, assistente social que acompanha, que faz o processo de reinserção, de acompanhamento para não evasão escolar, né? Então, a gente tem um mapeamento da rede local, das escolas onde elas estão, a unidade de saúde, né? Há outras redes que estão dentro e que também é onde nós estamos hoje, é um desafio, né? A política pública de acesso, né? Muitas vezes a gente busca e, por conta das demandas e das situações, também ela é escassa. Então, a gente também faz um trabalho de apoio para que essa família consiga acessar esses espaços públicos. O Solano tem um trabalho de rede, de fortalecimento, junto com o nosso apoiador, que é o Terre dos Homens, junto com outras organizações. E trabalha a questão da cidadania com esse jovem, para que ele seja promover esse conhecimento para ser um multiplicador dentro da sua própria comunidade. Então, ele reconhece espaços, ele entende como funciona, para que ele seja um multiplicador e também possa orientar ali a comunidade, seu familiar, para essa busca de acesso a essa política pública. E até, presidente, as ONGs, elas acabam atuando, as instituições também, como o braço do governo, né? Então, assim, tem coisa que não vai chegar mesmo, por conta da grande quantidade, da demanda que tem, o Estado é tão grande, tão complexo, né? Eu costumo dizer que São Paulo, ele é muito diferente, parece que são vários até países dentro de um Estado só. muda de cidade para cidade, né? Então, são muitos desafios. Ter ONGs, trabalhos como os de vocês, fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. A demanda é muito grande, né? Para quem está no Legislativo e para quem acompanha tudo o que acontece dentro da periferia, né? Hoje, se você der uma condição para que o jovem acesse um local de cultura ou até mesmo uma praça esportiva, até para isso, você precisa de demanda, para a demanda sair daqui, para que possa investir em cultura e lazer, né? E são muitas regiões que precisam disso, né? Nós temos nosso trabalho no Solano, junto com a Volkswagen, os trabalhadores da Volkswagen. Gostaríamos muito que outras também fizessem. Outros companheiros do movimento sindical também nos pedem informações sobre como funciona o Solano Trindade, né? E querem conhecer o nosso trabalho para poder expandir. Isso é muito bom, né? Também vamos receber a visita agora da CNM, lá de Porto Alegre, no mês de março, que quer conhecer o Solano, quer saber como funciona, para também levar lá para a região sul o modelo praticado. Em Taubaté também tem uma instituição parecida, um pouco menor, mas parecida, no mesmo formato com os trabalhadores do movimento sindical de Taubaté, relacionado a Vox. Então, quanto mais braço a gente tem para poder cuidar da questão social, melhor. Mas a demanda também é grande e a gente entende que isso também, às vezes, acaba inviabilizando. Não dá para você atender todo mundo, porque o recurso também é pouco, a gente entende. Mas quando a gente tem o caminho, tem que bater na porta e pedir a abertura. Esse sistema que acabou dando certo, já tem 25 anos, que funciona com apoio de uma empresa, o apoio de um sindicato, as pessoas podem, outras ONGs, organizações, podem procurar vocês para até aprender como que é, implantar em outros lugares, como que funciona isso? Podem, devem e estamos em portas abertas para poder passar a nossa experiência e como funciona toda uma instituição para que outras pessoas também sejam atendidas. A Irlande pode falar um pouco melhor como instituição, mas a gente conversa dentro da categoria para que outras pessoas também possam fazer o mesmo que nós fazemos. Acho que, repito, quanto mais pessoas estiverem pensando no próximo, pensando na sociedade, melhor para todo mundo. Exatamente. É, acho que o espaço é aberto, é o desafio, é manter uma metodologia de busca da transformação. A gente usa muito a linha da participação, a história, né? Essa criança, ela vem carregada de história, né? Então, a gente une a nossa com a dela e faz com que a transformação ocorra, né? De uma maneira produtiva, que faça com que se perceba o processo do seu reconhecimento. Esse projeto atual que nós vamos estar executando durante esse ano, né? A gente fala de que é, eu sou porque você também é, então nós dois juntos vamos transformar. Então, a união desse processo, né? Faz com que a metodologia do Solano seja, né? Dessa transformação e esteja aí há 25 anos. Então, a gente está assim, cada vez mais buscando sistematizar uma prática para que essa transformação ocorra e seja acessível, né? Estamos de portas abertas sempre, né? De maneira que a gente construa e também aprenda, né? A gente tem buscado aí parceiros, outras organizações, outros modelos também para trazer, para aprimorar o que a gente tem de conhecimento. E eu acho que o nome, né? Que a gente traz é um centro cultural de transformação que fala da questão da cultura afra, a questão racial, né? É um grande desafio. Então, nem todo mundo, às vezes, né? Fala, nossa, mas como que vocês trabalham isso? Eu acho que é no dia a dia. É isso, é reconhecer a história e buscar com que todos tenham juntos aqui essa perspectiva de transformação. E você percebe no atendimento ali, tanto às crianças, adolescentes, aos pais, essa questão do racismo ainda, de uma forma cruel. A gente sabe que o racismo é cruel e ele engessa também, né? As pessoas. Sim, a gente tem muitas histórias, né? Principalmente hoje o adolescente, né? A criança, ela ainda vem num processo de ilusão, de reconhecimento, da percepção. Mas quando se depara a idade do adolescente, que começa a ter aquela autonomia, que quer buscar, a gente sente muito e eles trazem isso pra nós, né? Hoje, infelizmente, a gente vem retornando, né? É um processo muito lá da época da ditadura, que a gente fala muito sobre isso, né? Que, assim, tem que andar com documentos. Você tem que mostrar que você é um cidadão. Você tem que andar de camiseta, de caos. Quer dizer, você tem que criar uma postura social pra mostrar que você não é um criminoso. Então, hoje, o adolescente, principalmente o adolescente e a família, eles trazem muito isso pra nós. A questão da violência, da discriminação por olhar, né? Principalmente ali onde nós estamos, é um território que necessita, né? É um distanciamento, a gente fala, eles falam muito assim, eu vou lá em São Bernardo, né? A gente brinca, mas você tá onde? Você tá em São Bernardo. Mas, quer dizer, a região onde eles estão é tão distante do centro que há um fator do não reconhecimento, né? Então, a gente fala, esse racismo, ele é estrutural, não só com relação à cor, mas também ao acesso social, né? Então, a gente traz essa transformação de olhar e mostrar, não, você pode, você tem condição, e a gente vai buscar isso junto, né? Então, quando a gente demonstra que, ah, levamos ele num parque, levamos ele num espaço, é justamente pra mostrar, né, que ele, mesmo na condição, né, que se colocam, ele pode, né, utilizar e estar. Então, o racismo, muitas vezes, ele viola, não é só o físico, o presencial, né, da cor da pele, né? É o emocional, de como fazer com que ele se perceba que ele pode estar ali. Então, a gente tem discutido muito, trazendo literatura, principalmente pras crianças, livros que contam histórias de guerreiros, de mulheres, né? A questão da boneca Baumi, é uma história muito bonita, né, que fala do como resgatar a figura da mulher, né? Que foi destroçada, vinda, né, dentro dos navios negreiros, com a escravidão, e aí mostra a questão da construção do feminino, da mulher, então é um, do cuidado, então é uma história muito bonita e a gente sempre busca essas referências de mulheres negras, né, e de histórias de pessoas que conseguiram. Quando, né, o bisneto do Nelson Mandela esteve com a gente, foi um momento muito ímpar, as crianças se identificaram com ele, que a distância da língua não ocorria, né? Ele falando em inglês, as crianças, né, pouco, mesmo tendo um intérprete ali e tudo, né, tem a coisa, mas foi uma conexão tão bonita que é isso, né? Então, se quebra barreiras. A questão da cultura, ela se quebra barreiras quando você tem o conhecimento. Bom, eu quero agradecer vocês hoje, nosso tempo já está terminando, ainda vou dar um minutinho final para cada um, até para falar, né, de como as pessoas podem ajudar, entrar em contato com vocês, ajudar tanto no apoio financeiro, mas também como voluntários, né? Então, aproveito já para agradecer a participação do presidente do Centro Cultural Afro-Brasileiro, Francisco Solano Trindade, Charles Aurélio. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos da casa, aos nossos parlamentares, de forma geral. É um espaço que, quando nós fomos convidados, a gente tinha certeza que seria da forma que foi. Passou muito rápido, né, quando passa rápido, é porque fluiu, fluiu muito bem. Aguardamos novos convites, né, esperamos também poder trazer as crianças para conhecer como funciona a casa, né, quem são os parlamentares, a forma como que tudo ocorre aqui, mas eu vou deixar o meu muito obrigado, né, de coração e que façamos próximos, aliás, façamos outras no período próximo, tá bom? Então, vamos lá, Erlaine. Eu me agradeço, Erlaine Oliveira, coordenadora da ONG. Ah, agradeço, estou muito feliz, né, acho que é um espaço de honra para nós estarmos aqui. O Solano tem aí o nosso Instagram, né, que é Solano Trindade Oficial. Então, lá tem nosso trabalho, tem os contatos, pode entrar, né, se inscrever, pedir para ser voluntário, seja bem-vindo, né, e nós vamos estar aí sempre à disposição. Então, é um espaço aberto, um local que a gente acolhe e quer que as pessoas vão nos conhecer. Tá ótimo. Antes do nosso momento final, eu queria presentear a Priscila e a casa com uma lembrança do Solano Trindade. Que lindo. E a nossa camisa confeccionada aí pelos nossos parceiros. Para que você possa levar o nome do Solano, tá bom? Para dentro da casa e também para a nossa companheira Yara, que está à frente aí do combate ao racismo. Tá ótimo. Muito obrigada pelo presente. Amei, usarei e parabéns pelo trabalho, né? Com certeza, muitas vidas estão sendo transformadas pela presença de vocês nesses lugares. Parabéns. Obrigada. Alespe e Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alespe. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.